Insigne, espetacular, vai para o destro, prova a calciar, Insigne! Lorenzo Insigne, uma magia! Um gol magnífico de Insigne! Antes de eu começar essa história, eu tenho que me desculpar com Deus. E com Deus, eu quero dizer Dios, Senhor Maradona. Eu também quero me desculpar com meu pai, porque quando eu tinha 8 anos, eu cometi um pecado. Talvez não um pecado para a maioria das pessoas, mas quando você cresce em Nápoles, especialmente quando eu era criança, era definitivamente um pecado. Eu tinha começado a jogar futebol na escola do meu bairro, e eu realmente queria um par de chuteiras. Eu não tinha, porque eu nunca tinha sequer imaginado jogar futebol pela escola antes. Eu era tão novinho e completamente pequeno. Eu era bem baixinho, mas eu não ligava. Eu jogaria futebol de qualquer jeito. Então, um dia eu apareci no time da escola com o meu irmão mais velho, e eu só tinha ido para ver ele jogar. Bom, era isso que ele pensava, porque eu tinha outros planos. Eu me forcei a chorar do lado de fora do campo o dia todo até eles me deixarem jogar. Cara, foi dramático. Eu me joguei no chão como se estivesse morrendo. E aí, finalmente o técnico disse, tá bom, tá bom, deixa esse menino jogar por um minuto. Eu imagino que ele deixou apenas para que eu calasse a boca, mas eu acho que eu mostrei algo, porque ele me deixou na equipe junto com aqueles meninos mais velhos. Eu estava tão feliz, mas agora eu precisava de chuteiras de verdade. Todo dia, eu implorava para o meu pai me comprar um par de chuteiras. Mas tínhamos dois problemas. Primeiro, minha família tinha vários problemas financeiros. Frata Maggiore, o bairro onde eu cresci, era muito difícil. Naquela época, não tínhamos nada. Não tinha muitos empregos, e a minha família também não tinha dinheiro suficiente para nos sustentar. Então, era quase impossível eu comprar um par de chuteiras. Segundo, eu queria um específico par de chuteiras. Eu queria a R9, a chuteira que o Ronaldo Fenômeno usava. Se lembra? Prateada, com detalhes azuis e amarelos? Ela era uma chuteira icônica. Ronaldo tinha jogado a Copa de 98 com elas, e eu só falava daquelas chuteiras. Pai, por favor, por favor, por favor, me dá a chuteira do Ronaldo. Todo santo dia. Pai, por favor, as chuteiras do Ronaldo. Pensando nisso agora, ele provavelmente sentiu vontade de me matar. Porque o único jogador que meu pai gostava de falar sempre era o Maradona. Eu cresci com o mito do El Diego e sua grandeza. E claro, ele é uma lenda do futebol mundial. Mas em Nápoles, em Nápoles, ele é como um deus. Meu pai queria me dar chuteiras pretas assim como o Maradona usava, sabe? Mas eu dizia, não, 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 você não entende, pai. O Ronaldo é o melhor de todos. Me desculpe, pai. Me desculpe, Diego Maradona. Meu pai é torcedor fanático do Nápoles. E claro, Ronaldo defendia a Inter naquela época e fazia o Nápoles chorar. Mas eu era apenas um menino. Eu não sabia muito. Eu era obcecado por aquelas chuteiras. Então, uma noite, completamente de surpresa, meu pai me disse. Lourenço, vamos sair. E eu perguntei por quê. E ele disse, vamos lá comprar sua chuteira do Ronaldo? Meu pai definitivamente não tinha dinheiro sobrando pra gastar. Mas de algum jeito, ele fez aquilo por mim. E eu não consigo expressar meu sentimento de apenas andar com ele pelas ruas, procurando lojas de esporte pra encontrar aquela chuteira. Na primeira loja não tinha. Na segunda loja, também não tinha. Na terceira tinha, mas não tinha o meu tamanho. A gente andou a cidade toda atrás daquela chuteira. Passamos por cinco ou seis lojas, sem sorte. E eu lembro que tava ficando escuro e já tava perdendo a esperança. As lojas estavam começando a fechar. Mas na última loja, achamos a chuteira do Ronaldo e eles tinham o meu tamanho. Eu sei completamente, completamente, que aquele é um daqueles momentos que eu levarei comigo a vida inteira. Meu pai entregando dinheiro e me dando a caixa da chuteira nas mãos. É o melhor presente que eu já recebi na minha vida. E é engraçado, porque sendo profissional, eu recebo diversos pares de chuteira de graça. E não é nada tão especial como esse momento. Mas aquelas chuteiras, meu Deus, foi incrível calçá-las. Porque na minha cabeça, era como se eu... Tá, talvez eu fosse muito pequeno. Talvez eu fosse bem humilde e talvez eu ainda não era tão bom jogador. Mas quando eu calcei aquelas chuteiras e sabendo que o Jânio Ronaldo usava o mesmo modelo, talvez um dia eu pensei que poderia ser tão bom quanto ele. Eu não tô zoando. Eu limpava aquelas chuteiras todo santo dia. A gente jogava em uns campos de futebol que não eram tão perfeitos assim. Tinha muita areia, sujeira, pedra, sabe? Então eu voltava pra casa e limpava chuteiras com um paninho. Porque eu sabia o quanto meu pai tinha se sacrificado pra comprar elas. Eu usei tanto aquelas chuteiras que as lojas já tinham parado até de vendê-las. E um dia, finalmente, elas ficaram gastas e rasgaram. Eu chorei. Eu realmente chorei. Porque eu cuidava muito bem daquelas chuteiras. Elas eram sagradas pra mim. Talvez isso seja louco, eu não sei. Mas eu sempre fui desse jeito, como diz a minha família. Minha mãe conta uma história de quando eu tava no prézinho e ela foi me buscar na escola. E todas as crianças estavam brincando de lego, construindo casas, castelos e coisas que as crianças fazem. E eu tava no meu canto da sala, chutando o ar e correndo. Ela não entendeu o que eu tava fazendo. E ela chegou mais perto e viu que eu tava jogando futebol sozinho com uma bola de papel. Eu acho que aquele papel provavelmente tinha sido a minha lição de casa. Mas eu só tinha uma coisa na cabeça. Futebol. Meu sonho, sempre, foi jogar com a camisa do Napoli no Estádio São Paulo. Pra mim, não existia outro sonho. Eu não joguei em outros esportes. Eu não pensava em outra coisa a não ser futebol. Quando fui crescendo, eu fui tentar a sorte em diferentes times de futebol. Inter de Milão, Torino e até no Napoli. Mas os técnicos sempre diziam a mesma coisa. Bem, eles não diziam pra mim. Diziam sempre pro meu pai e ele vinha sempre com a triste notícia. Sempre a mesma coisa. A gente gostou muito dele, mas ele é muito baixinho. Na Itália, as pessoas são honestas assim. Eles me descartavam por causa da minha estatura. Depois do teste no Torino, quando eu tinha 14 anos, eles simplesmente disseram pra eu desistir do futebol. Eu tinha dito pra minha família que não adiantava mais. Eu era pequeno. Técnica, força, velocidade. Você pode trabalhar forte nisso e melhorar. Mas e a altura? O que eu ia poder fazer? Eu acordava todo dia esperando que eu tivesse crescido um pouco. Mas nada. Então, eu disse pro meu pai. É impossível, pai. Eu desisto. E então ele me disse. Tá bom. Então o que você vai fazer se não for pra jogar futebol? E eu pensei e disse. Merda. O que é que eu vou fazer? Então eu voltei a jogar futebol local. Pela escola. E finalmente, o Napoli apareceu e me deu uma nova chance de um teste. Quando eu tinha 15 anos. Tinha gente demais naquela peneira. Demais. Mas por alguma razão, o scout viu algo diferente no meu futebol e me escolheu. Quando eu cheguei na base do clube, foi tão incrível. Porque minha família é fanática pelo Napoli. Mas como não tínhamos muito dinheiro, raramente íamos no estádio ver os jogos. Então, quando eu entrei na base, eu fazia questão de todos os jogos trabalhar como gandula no estádio São Paulo. Aquele sentimento de estar no estádio e sentir aquela energia napolitana, eu não consigo expressar isso em palavras. Eu pensava. Caramba. Se um dia eu jogar um joguinho só aqui com a camisa do Napoli, eu posso morrer feliz. É engraçado. Porque quando eu estrei pelo time profissional em 2010, nós jogamos fora contra o Livorno. Foi um evento gigantesco na minha família, claro. Que honra. Uma criança de frata maggiore, jogando com a camisa do Napoli. E eu lembro que depois do jogo, nós voltamos pra casa e meus pais foram me buscar no aeroporto. E sentado no banco de trás, eu disse, tem alguém do bairro esperando por mim? E ele falou, ah não, tá muito tarde, Lorenzo. Tá todo mundo muito orgulhoso. Mas é muito tarde, todo mundo já foi dormir. E eu, você tá me zoando, né pai? E ele falou, não, sério, desculpa filho. Eu não quero que você fique chateado. Não tem ninguém te esperando lá. Então, claro, a gente chegou em casa e tava todo mundo do bairro me esperando nas ruas. E eles cantavam, tiravam fotos, soltavam rojões, e ainda me fizeram um bolo especial e tudo. Foi inacreditável. Ver o rosto da minha mãe foi a melhor parte. Porque ela é a mais doente pro futebol de toda a minha família. Eu vou pra casa hoje em dia e eu sempre encontro ela assistindo os reprises dos nossos jogos, gritando com a televisão e eu digo, mãe, o que você tá fazendo? Isso daí já aconteceu. O Napoli está no nosso sangue. E eu vou dar o máximo pelo clube. Porque ele estava comigo nos momentos mais difíceis. Depois da minha estreia, eu fui emprestado pro Foggia e pro Pescara pra jogar a série C e a série B. No Foggia, eu fui comandado pelo Sr. Zeman. Eu sabia que ele era um técnico super intenso e exigia sempre o máximo dos seus jogadores. Mas foi muito engraçado, porque ele parece alguém daqueles filmes antigos. Ele fazia todos os jogadores irem até a sua sala se pesarem todos os dias. Mas ele fumava mais que uma chamidê. Então, quando eu abri a porta, subi aquela névoa branca. Mal dava pra respirar. Então, um dia eu entrei na sala e disse, Mister, você já pensou em parar de fumar quando alguém entra aqui? Ele parou, pensou por um segundo, deu uma tragada bem lenta no cigarro e disse, Pode sair daqui, Lorenzo. Eu amo aquele cara. Temos um ótimo relacionamento. Ele acreditou em mim e no meu potencial. Naquela temporada, eu marquei 18 gols. Então, quando o Sr. Zeman foi pro Pescara, na temporada seguinte, o Napoli deixou que eu seguisse. Foi um momento muito, muito importante. era um ano também muito importante, porque eu também conheci a minha esposa Jenny naquele ano. Se você sabe algo sobre o sul da Itália, você não ficará surpreso que eu conheci a Jenny por causa do primo dela, que ia pra escola comigo em Frata Maggiore. De onde eu venho, todo mundo conhece todo mundo. Instantaneamente, eu queria estar com a Jenny. O problema é que eu tava vivendo em Pescara, estava a 250km de distância. E eu disse pra ela, Vem comigo. Mas, de novo, se você sabe algo sobre o sul da Itália, então você sabe que os pais dela disseram sobre isso. Não deixar ela ir pra Pescara. Não. Nenhuma chance no mundo inteiro. Então, eu tive uma motivação extra aquela temporada. Eu tinha que convencer o Napoli a me levar de volta. Pra poder viver os meus sonhos. Jogar pelo clube que eu amo, e também ficar com a mulher que eu amo. Naquela temporada, nada me pararia. Eu marquei 19 gols, e após o fim da temporada, eu me encontrei com o Sr. Mazzari, o técnico do Napoli. Ele disse, Se você quer um lugar aqui, você vai ter que conquistar ele sozinho. E eu me lembro de responder, Sem problema. Desde pequeno, eu nunca consegui nada de graça. Realmente, nada ia me parar. E eu ia conseguir o meu lugar. Logo cedo, naquela temporada, eu marquei meu primeiro gol no São Paulo. Contra o Parma. E foi tão especial, porque eu descobri que a minha esposa tava grávida do nosso primeiro filho. Eu coloquei a bola debaixo da camisa, e dediquei a ele, e eu me lembro da torcida cantando meu nome. Não dá pra explicar esse sentimento. É uma experiência que se vive apenas no seu coração. Já faz seis anos que eu uso essa camisa, e eu sinto a mesma alegria quando eu marco um gol pelo Napoli. Significa tanto pra mim estar aqui há seis anos, porque eu tenho muito orgulho da minha cidade. Sabe, eu escuto muita gente falar mal de Napoli. E isso me deixa realmente muito chateado, porque eles não conhecem a cidade. Pra mim, é o melhor lugar do mundo. E se você não acredita em mim, olhe nos meus companheiros de time. Olhe quantos preferem estar aqui, do que se mudarem pra clubes mais famosos e mais ricos. Muitos estão aqui há três, quatro temporadas, e eles não querem ir embora. Nosso capitão, Ramzyk, o cara é da Eslováquia, e tá aqui há onze temporadas. Eu pergunto pra eles, porque eles querem ficar no Napoli, e a resposta é quase sempre igual. Eu amo a cidade, eu amo o clube, amo a vida aqui, amo a torcida. Então, talvez quando alguém falar mal de Napoli, precisa prestar atenção. Até o próprio Djos, amou viver aqui. E Djos, claro, eu quero dizer o senhor Maradona. Meu foco é vencer a liga pelo Napoli. Já foi de partir o coração, ficar fora da Copa do Mundo com a Itália. Não tem nada que tenha me deixado mais triste. Aquilo ainda me consome, mas eu tenho que deixar pra trás, e focar em vencer com o Napoli, no primeiro escudeto na vida. Eu quero isso pela minha cidade, pelo meu bairro, pelos meus amigos, minha família, e meus filhos. Toda vez que eu jogo no São Paulo, sinto arrepios. Porque eu sei quanto isso significa pra minha família, penso o quanto meu pai se sacrificou todos esses anos pra que eu pudesse vestir essa camisa hoje. Eu ainda não sei o quanto ele pagou naquelas chuteiras do Ronaldo. Ele nunca me disse. Mas eu sei que pesou demais no bolso dele. Aquele sacrifício começou todo esse sonho. E agora eu ando até o campo do estádio da minha cidade, minha casa, e eu sempre fico arrepiado porque penso, foi aqui que o melhor jogador do mundo jogou. Foi aqui que o Maradona jogou. Com todo o respeito ao Ronaldo, agora eu sou mais velho e conheço a minha história. Eu preciso dizer que o Maradona foi o melhor que existiu. Senhor Ronaldo, você teve grandes chuteiras. Você foi um gênio do futebol. Foi a minha inspiração. Mas eu sou napolitano. E eu preciso dizer que só existia um rei aqui. E o seu nome é Diego. Você foi um gênio do futebol. Você foi um gênio do futebol. E o seu nome é Diego. Eu tenho um gênio do futebol. Eu sou eu. Eu sou eu. E eu sou eu. Eu sou eu.